Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui em clima de Natal para mostrar para vocês o que acaba de chegar aqui em casa. Hoje é dia 23 de dezembro, véspera de Natal e acabou de chegar aqui a encomenda o presente de Natal das meninas, da Isabela e da Milena. O que é isso? Quem trouxe? O Natal. O Natal. O Natal. O Natal. O Natal. O que é que tem aí? O que é que tem ali? Onde é casa? Oi, vizinha. Estão cozinhando? Sim. O que é isso aí? É nossa casinha. Mas como assim, casinha? Estou lavando a mão. Estou lavando a mão? Ai, eu vou vir almoçar nessa casa aqui. Olha ali o que é que tem. Uma mesa. Está tudo vazio. Vamos ter que fazer conta então para essa casa. Sim, precisamos. Olha aqui. Olha que morrinho. Olha a Milena mesmo. Esse é o meu. Ai, eu não acredito. O que é que está escrito ali? Milena e o meu é Isabela. Ai, tem o nome. Deixa eu ver, Isabel. Quem disse que ali está escrito Isabela? Deixa eu ver. É o teu nome? Sim. Sim. Quanta comida. Você trouxe o guarda tudo. Arruma a mesa. Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto